O adestramento do imaginário. Sem isto, nada se pode fazer. Nada, 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 nada. E o meio essencial para o adestramento do imaginário é, precisamente, a longa e constante convivência com a literatura de ficção universal. Poesia, romance, epopeia, teatro, etc, etc. Incluindo aí, também, evidentemente, o cinema. Isto aí nos serve para nós aprendermos a nos identificar com pessoas que são diferentes de nós, mas que sempre têm algum ponto de contato. Não existe o totalmente heterogênico aí. Quer dizer, se nós conseguimos nos colocar na posição, sei lá, de Hamlet ou de Antígona ou de Ulisses, isto aí significa que eles têm algo em comum conosco, por mais diferentes que sejam sob inúmeros aspectos, culturais, históricos, etc, etc. É somente a longa prática da literatura de ficção que nos habilita a criar esses personagens imaginários, está certo? Não estamos criando, na verdade. Também não estamos copiando. Ler literatura de ficção é como se fosse um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você recebe uma pauta de uma série de atividades imaginárias que você vai desenvolver, está certo? Então, é o seu imaginário que vai produzir tudo isso, mas vai produzir de acordo com indicações que foram dadas pelo autor da narrativa. À medida que se desenvolve a narrativa, você vai dirigindo, por assim dizer, o seu sonho para esta ou aquela direção. E você vai incorporando novas possibilidades, novos dramas, novos conflitos, novas tensões, etc, etc. Então, isso aí é claro que também te ajuda na vida cotidiana, na sua convivência direta com as pessoas. É importante você ser capaz de imaginar o que elas estão passando. Isso aí é muito importante. É somente a imaginação que nos permite compreender o próximo, está certo? Porque o negócio de amar o próximo como a ti mesmo, está certo? É muito fácil você falar, mas aquela pergunta do Guller, como é que nós podemos amar os nossos inimigos se nós não amamos nem os nossos amigos? Então, é uma pergunta cínica, mas é muito pertinente. No que consiste este amar o próximo? Ele consiste, em primeiro lugar, em tentar compreendê-lo como ele mesmo se compreende, e não desde fora, e não julgá-lo desde fora, desde um estereótipo ou de um padrão qualquer que pode não se aplicar ao caso. Quer dizer, tudo consiste em você ir do abstrato para o concreto, em você ir do genérico para o particular e o individual. Claro, o individual nunca pode ser desligado, o genérico, senão ele se torna absolutamente ininteligível. Ele pode ser percebido, mas não inteligido. Por outro lado, o genérico, o abstrato, o universal, ele é sempre o padrão pelo qual nós julgamos as coisas, mas se o padrão universal não está adequado à situação concreta e individual, então você está cometendo uma injustiça, você está deslocado em relação à realidade, você está julgando de acordo com uma lei que não é pertinente ao caso. Essa arte de você compreender as pessoas, ela depende inteiramente da amplitude do seu imaginário, da sua capacidade de você vivenciar imaginativamente situações que você nunca viveu pessoalmente, dramas que você nunca teve, sofrimentos que você nunca padeceu, alegrias que você nunca desfrutou, esperanças que você jamais compartilhou e assim por diante. É só assim que você vai incorporando esses vários personagens. Quanto mais personagens você tiver na cabeça, mais facilmente você os combinará para compreender um novo personagem, seja o personagem adquirido da leitura de ficção, seja pessoas conhecidas na vida real. A leitura da ficção tem a vantagem de que ela nos fornece somente aqueles episódios que são pertinentes a um drama em particular, ao passo que na vida real nós vivemos uma pluralidade de dramas inconexos. Quer dizer, o sujeito pode ter, por exemplo, sei lá, um problema dentro da família, outro problema completamente diferente do emprego, um terceiro conflito com o vizinho e assim por diante. Quer dizer, esses vários conflitos não vêm das mesmas causas e eles são perfeitamente inconexos, está certo? E como eles se acumulam, tem, vamos dizer, conflitos que vêm do passado, aqueles que já estão consolidados, por assim dizer, dentro de você e aqueles que são, que lhe vêm de uma situação nova, nós frequentemente confundimos uns com os outros, quer dizer, nós tendemos sempre a interpretar a situação nova à luz das situações já vividas, quando às vezes isso não é inteiramente adequado. Em suma, nós vivemos uma espécie de malha, está certo? De conflitos diferentes e heterogêneos, está certo? Que não tem unidade em si mesmo e que só adquire unidade à luz, quer dizer, do seu projeto biográfico. É quem você quer ser, são os seus objetivos na vida, que vão articular, de certo modo, retroativamente, as várias significações dos vários conflitos e situações que você vive. Quer dizer, elas adquirem o sentido para você em face do seu objetivo, está certo? Na literatura de ficção, é absolutamente impossível você reproduzir toda a densidade da trama desses conflitos simultâneos. Então, o que faz o ficcionista? Ele seleciona um ou dois conflitos mais ou menos articulados e os coloca ali. Às vezes há uma tentativa de você articular conflitos heterogêneos, na ficção, está certo? Como, por exemplo, quando você lida com esses grandes panoramas ficcionais onde uma multiplicidade de personagens inconexos e que se desconhecem vivem, vamos dizer, no mesmo lugar ou atravessam a mesma situação histórica. Então, é um exemplo a esse... O livro do Marx Rebello, que chama O Espelho Partido, que é uma obra que ele não terminou. É uma obra magistral, da qual ele pretendia fazer sete volumes, só escreveu três porque morreu. Mas ali você vê, são vários personagens diferentes cujas vidas vão se entrecruzando. É a maneira que o ficcionista tem de representar, de algum modo, a densidade dos conflitos heterogêneos dentro de cuja malha nós vivemos. Mas, em geral, não é isso que acontece. Em geral, se destacam um ou dois conflitos que são ligados, não é, senhor? E que são representadas de maneira intensificada, de modo que eles adquirem uma nitidez que, na vida real, eles não teriam. Para você compreender um drama... Por exemplo, o drama de Hamlet. Quer dizer que é o drama de você vingar-se ou não vingar-se de uma ofensa cometida. Frequentemente nós vivemos esta situação, mas nós a vivemos misturada com mil outras situações. Quer dizer, nós não somos capazes de pensar no mesmo conflito 24 horas por dia. Por quê? Porque nós temos outros. Então, a ficção nos dá, por assim dizer, uma série de... uma galeria de situações dramáticas. Não vamos chamá-las de conflito, porque nem sempre a natureza da coisa é conflituosa, mas são situações dramáticas que, na vida real, aparecem, às vezes, tão entremescladas que você não consegue separar e descrever uma em particular. Aliás, esse é um dos grandes problemas da humanidade. Quer dizer, os seus problemas vêm todos juntos e você não consegue examinar um por um. Não é isso? É que nem aquela velhinha que uma vez chegou lá no Michel Weber, nosso professor de artes marciais, assim, ela foi lá para fazer massagem e ele disse assim, diga onde e quando dói. Ela disse, dói tudo sempre. Bom, aí é impossível ser tratado um problema tão onipresente e tão constante. Em geral, as pessoas ficam desesperadas porque dói tudo sempre. Quer dizer, elas sentem todos os conflitos ao mesmo tempo e não conseguem discernir um por um, portanto, não conseguem dar uma forma inteligível ao seu sofrimento. Então, do mesmo modo que através da literatura de ficção nós aprendemos a incorporar esses vários personagens, essas várias situações e aprimoramos a nossa capacidade de nos identificar com o próximo e de compreendê-lo como se fossem nós mesmos ou, dito de outro modo, de tornar uma pessoa que era diferente, torná-la efetivamente um próximo, do mesmo modo, esta habilidade nos servirá muito quando nós saímos da esfera dos dramas concretos, reais e vidros, para os dramas cognitivos, para os dramas intelectuais, para as grandes dificuldades cognitivas da humanidade, que foram, vamos dizer, enfrentadas por diferentes filósofos em diferentes circunstâncias, com diferentes desempenhos em cada caso. e nós temos que aprender a incorporar esses dramas intelectuais vividos por eles, como se eles fossem personagens do nosso mundo imaginário, do nosso teatrinho mental. É só assim que você vai compreendê-los. Quer dizer, você não vai se identificar com eles no sentido de ser eles, você vai se identificar como você se identifica com o personagem de teatro. Quer dizer, você não vai se identificar tanto com o sujeito, ao ponto de você acreditar que você tem o mesmo problema dele, por exemplo, o sujeito assiste o Telo, chega em casa e mata a mulher, você está entendendo? Não é possível isso, não é? Então, quer dizer, não é porque o Telo está sendo chifrado que você também está, graças a Deus, isso não acontece com a maior parte das pessoas, se bem que às vezes aconteça. Mas, quer dizer, você vivencia durante duas horas ali no teatro, aquele drama que não está acontecendo para você, mas poderia acontecer, sempre lembrando a definição de Aristóteles, que a ficção não nos mostra o que aconteceu, mas o que poderia acontecer ou poderia ter acontecido. então você vivencia aquilo não como uma realidade, mas como uma possibilidade real, concreta, a qual você está aberto como todos os seres humanos. Do mesmo modo, as dificuldades, as dúvidas, a luta contra a opacidade do fenômeno, tentando, você tentando penetrar, tentar a penetração numa fenomenalidade opaca para você conseguir pegar algo de inteligível ali, esse é o drama do conhecimento que foi vivenciado por todos os filósofos ao longo do tempo. Não é um drama sangrento, como aqueles que... Mas, às vezes, são dramas muito mais importantes e muito mais decisivos para o destino humano em geral do que, digamos, o problema do ciúme ou o problema da inveja, ali no caso do Raskolnikov, crime e castigo. Por exemplo, ele acha que ele é um... Ah, eu sou um fritão inteligente, eu sou um gênio, por que eu não tenho dinheiro, por que essa velhinha inútil tem o dinheiro do qual eu preciso. Todo mundo já teve algum problema parecido com Hamlet ou com Othello ou com Raskolnikov, direto ou indiretamente todo mundo já viveu isso. Do mesmo modo, todos os dramas cognitivos do conhecimento vivenciados pelos filósofos ao longo do tempo, não que você os tenha vivenciado, mas eles são possibilidades reais e possibilidades permanentes que podem voltar a qualquer momento. Voltam, evidentemente, dentro de uma outra circunstância, dentro de uma outra situação histórica, dentro de outro contexto cultural, mas estruturalmente podem permanecer os mesmos. Então, note bem, quando você lê livros de filosofia, você nunca, nunca, nunca deve lê-los em primeira instância como teses com as quais você vai concordar ou discordar. Não, no primeiro lugar, você tem que entender que aquilo é uma experiência cognitiva, uma experiência intelectual humana que foi vivenciada por pessoas reais de uma outra circunstância e que você está tentando revivenciar. Você pode até depois achar uma solução diferente, mas se você não se imbuiu do problema, se você não se deixou, por assim dizer, embeber do problema, se você não se identificou com o problema, você nem vai entender do que o sujeito está falando. Está certo? Então, esta abertura para todos os livros de filosofia, entendendo-os não como verdades ou mentiras que você vai proclamar ou impugnar, mas como expressões de uma busca humana, expressões de um esforço humano, expressões de uma experiência humana, este é a primeira coisa que você deve buscar na leitura dos livros de filosofia. Porém, note bem, se você não aprende, primeiro, a absorver os dramas concretos, humanos, muito menos você vai pegar os dramas cognitivos. Por isso que eu digo, primeiro, muita literatura de ficção. Está certo? Note bem, e você tem que ler essa literatura não como literatura, ou seja, não como o estudante de letras, não como objetos de estudo, mas simplesmente como documento da vida humana. ou seja, as obras não interessam tanto em si mesmas enquanto textos, mas enquanto depoimentos. Está certo? Tem que encará-las como textos, como estruturas, etc. Esse é outro problema que pode ser tratado separadamente mais tarde e que também faz parte, evidentemente, da formação intelectual, mas não num primeiro momento. Então, este é o primeiro bloco, o adestramento do imaginário. O adestramento do imaginário pode prosseguir, num estudo mais aprofundado da psicologia. Está certo? Também entendida não como disciplina teoretica, como disciplina filosófica, disciplina científica em si mesmo, mas como elemento auxiliar para a sua compreensão dos seres humanos reais, seja nos seus dramas existenciais, seja nos seus conflitos de ordem cognitiva. mais tarde nós vamos ver um pouco disso aí também. bem.